Vamos lá, Warzonezinho. Warzonezinho não, o Battle Royalezinho solo, né? De curiosidade, o DMZ também é Warzone, sabiam disso? O DMZ também é Warzone, porra. Ah, mano. Ainda tô daquele jeitinho, hein? Ainda tô daquele jeitinho, sabe aquele jeitinho? Eu tô daquele jeitinho. Aquele cara tá indo no cofre também. Oh, não. Aquele jeitinho, né? Oh, não. Cadê essa missão, velho? Não, não é possível, mano. Tá do outro lado, é isso? Vai e assegure o equipamento. Beleza, tem uma lojinha aqui. Tenta farmar esses cofres rápido. Quem já perdeu já pode, pelo menos, comprar a saltezinha. Opa, 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 opa. Você abriu um cofre. Restam dois. Você abriu um cofre. Restam dois cofres. Me lasquei. Tá ruim pra mim aqui essa troca. Aí. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Acho que esse cofre aqui já fecha pelo menos a dinheiro Resta abrir um cofre, siga em frente Beleza, já deu Vamos lá, pelo menos pra pegar a arma do Pogba Esqueço de trocar de arma, mano, pra correr mais rápido Tô sem a malícia, né, do joguinho Tá maluco, velho Vou ter que vir aqui na frente É a... é essa aqui mesmo, né, mano É só bonita aqui mesmo Vou colocar pra SMG Daqui a pouco eu vou pegar a Fenec Tentar finalizar essa missão do cofre Que pelo menos eu vou pegar um colete 3 E a gente segue na briga, né Cara, essa arma aqui, ela podia ser mais rápida, né Ela entra na mira meio devagar Acho que dá pra melhorar esse projetinho aqui Mas tem que upar a arma, né Mas é de boa upar a arminha também Bater o nível 20 Eu ouvi um carro brotando ali Mas não é com inimigo Então, seguimos Maluco pango É early, né Early da partida a gente pega esses malucos mais moscão Tampouco fica só os mais ratos Pior que solo é muito camper, mano Esse jogo tá beneficiando muito camper Isso aí é até meio frustrante Mas partiu Tem um blindado aqui, cara Dificilmente se eu puxar um blindado Vai ter player me caçando, tá ligado Posso pegar a segunda arma E posso pegar um vant, né Na verdade eu vou pegar a segunda arma Três, três placas Beleza, tem a distração inflável mesmo Beleza Pegar a segunda arma E aí a gente pega outra missãozinha Talvez uma caçada por aqui Tem uns inteligência aqui Essa inteligência como é que é? Eu tenho que entregar essa porra, não é? Eu não lembro, mano Vamos lá Vamos fazer a buena Vant inimigo na área Ih, caralho Vant na área? Pode ser naquela lojinha ali mesmo Pô, chato, hein? Vant inimigo no ar Não creio que esteja longe, senhores Vant inimigo no ar . . . O que é isso? Aqui é merda. Ai, caquinhas. Fiz caquinhas. Não aparece a arma secundária. Então, mano, é aquilo. Então vai ter que ser vant mesmo. Cadê meu vantzinho? Ah, e o cara zerou o estoque. Nossa, isso não faz ideia que existia, tá? Mas definitivamente o vant veio daqui. Nossa, não faz ideia que tinha estoque de vant na loja. Jamais. E a arma da classe não... A segunda arma da classe não aparece. Eu tenho que criar uma classe... Puta, que bosta. E colocar a fenec de primária, velho. Não faz ideia, mano. Eu tenho que aprender muita coisa nesse jogo. Meu Deus do céu. Isso aqui agora eu queria um vantzinho. Isso eu queria mesmo. O cara deve estar ruxando que nem doido para safe. Got loot here. Muito boa a dublagem. É o próprio Ney que dubla... Pô, se for o Ney que dublar ele aí me convence, hein? Porra, se o Ney dublar o Ney... Me convence, hein? Eu podia falar PT, né? EBR e não podia não falar inglês. Ia ser legal pra caralho. Tá aqui, caralho. Offer do campo. O que é isso, velho? Teteu Sniper está amoscando. Ô, delícia. Já me deu um kitzinho. Vou puxar mais umas placas do Teteu Sniper. Por razões óbvias, o Teteu Sniper estava de Sniper. Fico feliz, Teteu Sniper. E ele comprou o ataque porque provavelmente nem tinha Vant, né? Quer ver, ó? Está sem Vant aqui também. Ah, não. Tem um Vantzinho aqui. Então, espera aí. Então, espera aí. Tá, ali é bot, mas aqui atrás de mim, ó, que vai atravessar o rio é player. Ali na direita é player também. Então, a gente vai desviar desses botes. Eu não tenho pra quem, de Fortaleza solo, né? Puta vacilo. É... Mas seguirei por aqui. Eu perdi aquele ataque, pelo jeito, né? Perdi aquele ataque. Beleza. Avançaremos, avançaremos. Cara, tem um maluco ali pra ponte aqui, ó. Ele vai ter que atravessar por aqui, né? Ele vai ter que atravessar por aqui. Eu vou tentar dar uma cravada por aqui. Das duas uma. Ou ele vem pelo rio, ou ele vem pela ponte. De qualquer maneira, ele tem que atravessar aqui. Eu vou ficar paradinho, paradinho aqui, ó. Nada, nada. Ele tem que passar pra cá. Opa, já vi ali, ó. Ó. Viram? Ó. 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 Nossa, quase entreguei, mano Quase entreguei essa aqui, hein, mano Nossa, foi por muito pouco, bicho Quase Dei aquela Entregadaça Vamos pra próxima lojinha Got loot, yeah Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá Ia ser uma entregada, senhores Aquela entregada milenar Assim, ó, você vê, não é um Warzone ruim, né Mas ele é um Warzone muito diferente do outro, né, mano Ele é muito mais cadenciado Ele é muito mais lento O loot dele é muito mais desinteressante, né São dois de cada clã Dá uma skin ou de personagem ou de arma Pô, tô ligado, mano Eu preciso upar, né Preciso upar, preciso jogar o DMZ lá Zona segura realocada Zona segura realocada Mas essa é um legal Pelo menos estamos jogando aí de arminha do Pogba Eu vou dar uma circulada nessa lojinha Porque eu acho que rola um dinheiro pra mais um Vant E a gente caça mais um Bobo, né Need for Speed Unbound Com certeza, meu amigo Carlos Opa, quê? Céu? Oi? Caixa de armamento seguindo pra aí O quê? Calmou Eu ouvi inimigo no céu Tem perto de mim alguma caixa? Puta, tem uma caixa perto de mim ali, né Mas agora é o seguinte Ai! Caralho, que susto, bicho Caraca, que susto, mano Ah, o cara tava costinha E ele sabia... Não, não sabia não Tive reação pra pegar Nossa, sou ruim nesse Gulag, hein Amanhã saiu antecipado Como assim o antecipado? Pra quem tem o EA Play, é isso? EA Não é EA Play que fala EA Plus EA E aí? Não sei, não lembro também, cara Que legal Aquelas 10 horas Ou é pra quem já comprou uma determinada versão do jogo Que amanhã já sai Bom saber Fico feliz já Só de se falar isso aí, tô feliz Que bom O needzinho vai cair bem demais, né E aí, ele fala Tudo bem Sim, quem tem EA Play já pode jogar amanhã às 10 horinhas 10 horinhas Que delícia, hein, mano Bom, então amanhã é um bom dia pra gente fazer uma livezinha de need Bom sinal, bom sinal Falta um, cara 20 segundos, se não aparecer a gente renasce Agora tem que ver as caixas Puta, porque a gente não pode nem ver as caixas, né Se as caixas ficaram Se as caixas se foram Qual foi, qual foi Qual foi, qual foi Nem sei se meu vibe tá funcionando, mas 6 segundos Qual foi, qual foi, qual foi 1 segundo Tá lá Treta Soldados Vamos lá, amigão Brilha, hein 4 4 Entram 4 A não ser que eu mande meu guarda E ele mate vocês Pera de mentir Sugem suas mãos de sangue O meu guarda vai puxar a deles Caralho, meu amigo tá tentando matar o O guarda, velho Foi um Foi dois Que isso, velho Meu Du tentando matar o Ah, não tem chance de ganhar se eu não conseguir pegar essa caixa, né Então É isso Ah, mentiu Nossa, mentiu que o ping bugou, velho Porra, Kod Não, não Porra, Kod Porra, Kod É, não tem como Simplesmente não tem como Kod me trollou demais Soldado inimigo Chegando Nossa E o Kod me meteu com esse revólver Nojento E o cara foi na caixa E eu sem a menor chance, né O jogo agora Me ferrou-me Ah, senhores É isso É rezar agora Porque o brother pegou a O cara que eu trouxe do Gulag Pegou a caixa, né Porque ele voltou comigo Eu, meu jogo trollou Estou na merda Estou na merda Na merda Na merdaça Minivac Cara, que dor, cara Quantas pessoas vivas? Temos 19 vivas Agora é aquela etapa Que tá todo mundo escondido Não tem absolutamente Ninguém exposto Se eu não deixei claro Eu vou falar de novo Estou na merda Caraca Não tá sendo uma partida ruim Tá sendo uma partida boa Me aconfiar Me abaixa Esse time Está lá no alto Mas não vai rolar mesmo Acho que a coisa ficou ruim demais Para mim Vamos dar uma seguradaça Estou com uma SMG E uma K Acredito que são Hum, é ele Mano, aí Estou lascado Volou um Vant Ele já vai sair Beleza Pelo menos isso Opa, ali Olha ali Só que tá muito longe Então eu vou só jogar Uma distração pra cá E vamos volar Uma estratégia A caixa Não, aquela caixa Foi de base Ele não contou Minha kill Porque o cara Tava de autorres E o amigo dele Salvou a vida dele Aquilo ali não é inimigo O cara que te salva Numa ponte de graça Ele é muito seu amigo Muito amigo Ele pode ser meu inimigo Mas daquele brother Que ele salvou Ele não é inimigo Porra, jamais E houve um tirinho silenciado Por aqui Minha situação Mais uma vez Está tenebrosa Agora ainda pior Porque eu não tenho Mais placas São 14 bobos vivos Eu incluso Aí me fudeu Mais uma vez Mais um vant Num momento Extremamente Inoportuno Mas eu tenho Poucos ângulos Pra ser atingido Vulgo esses dois Aqui Ele não vai Meter esse loucaço Não vai O gás fechou Eu posso dar uma segurada Eu não tenho máscara É óbvio Que eu ia ter o pior gás possível Eu estou entre os 10 melhores O que não quer dizer nada Só quer dizer que eu perdi mais tempo Nessa parte da bosta Duas escopetas Que não serão Utilizadas Está Está uma delícia Né 10 vivos Todo mundo escondido Mais tenso Do que Tarkov Mais tenso Do que o próprio DMZ Muito aberto Lado ruim Vou por aqui Aquela ponte Não está safe Poucas ideias Deve ter algum idiota Em cima de mim Sempre tem Eu vi tiro na esquerda Opa Falando idiota O primeiro saiu dali Eu vou por aqui Então Devia ter sido Mais rápido que ele Na verdade Eu fui mais lento E mais burro Tem gás perto de você Zona segura Realocada Beleza Bobo 1 e Bobo 2 Trocando ali Eu vou ficar bem Na minha Aqui Não deu pra ficar Tanto na minha Um caiu Acabei de matar Um cachorro Não sei se vocês Perceberam Matei o cachorro Latiu pra mim Creio que foi Uma ofensa Sinh Radar Puta, não foi pra cima desse morro, né, mano Exatamente pra onde esse cara tá Eu vou torcer pro cara da minha direita Chamar a atenção dele Tem gás por perto Nova zona segura localizada Gássia, prossegando Vou tomar nas costas Se eu moscar Ah, bom trabalho Posso dizer que essa é a minha melhor partida de Warzone Vou guibar, velho Pra cima deles Um direita, double kill no Gulag Caralho, velho Tô tenso Nossa senhora Quantidade importa Especialista em derrubada Nem sei quantas kills eu fiz Mas tá lá o nome de geral que eu matei Tá maluco Você está no mínimo maluco Estou tensão Estou tremendo Tá? Mas foi bonito Foi bonito, porra Quantas kills? Quantas kills nessa brincadeira? Nem sei, mano Como é que vê isso aqui? Não dá pra ver Ah, abrir o placar Tá lá Por que não foi tanto não? Doze killzinhos Soldados da HQ Da AQ O que é um soldado aqui? É o bot? Eu matei nove bots? Não pode ser Mas não matei nenhum bot? Eu chuto que não matei nenhum bot Foi bom Foi só porque você voltou na merda? Se eu estivesse com o loot eu tinha perdido? Provavelmente Provavelmente